Música Dois travestis foram presos aqui em Manaus, suspeitos de roubar clientes depois de programas e também acusados de homicídio em Brasília. Os travestis Davidson Pinto Costa, conhecido como Eduarda e Daniel Ferreira Gonçalves, a Melissa, foram presos na tarde de ontem no Novo Israel, na Zona Norte. Os dois são suspeitos de agredir e roubar um homem depois de um programa, tudo porque a vítima descobriu que os dois não eram mulheres. Eles estavam atendendo lá um cliente fazendo o programa e o cliente se recusou a pagar. Eles entraram em luta corporal, o Daniel puxou uma arma branca, colocou no pescoço da vítima e o Davidson fez a retirada dos bens da vítima. Então levou relógio, cordão, dinheiro, celular, óculos. Em seguida a vítima pediu apoio da polícia, a polícia caiu em campo e conseguiu prender os dois. A dupla também é acusada de participar da execução a golpes de facão de uma travesti identificada como Agatha, no dia 26 de janeiro deste ano, dentro da agência dos Correios em Brasília. Tanto o Daniel como o Davidson, eles têm mandado de prisão em Brasília, despedido no início do ano pela morte de um outro travesti, através de um conflito que eles tiveram lá pelo ponto de prostituição. Eles mataram juntamente com mais dois elementos, que é esse travesti em Brasília e fugiram para cá. Duas pessoas envolvidas no crime ainda estão foragidas. O mercado de formatura sufocou a crise e manteve contratos para este ano. Do baile à aula da saudade, a programação oferecida pelas empresas aos formandos, tem garantido emprego e renda para muita gente aqui em Manaus. A noite que eles esperam que seja perfeita. O baile de formatura é a última etapa de uma série de eventos que marcam a conclusão de um curso universitário. Tem o chamado Bota Fora, que é uma festa bem formal. A aula da saudade, só para relembrar os bons momentos com a turma e os professores. Depois a missa e o culto em forma de agradecimento. E por fim, o mais esperado, o baile. E todos esses eventos movimentam um mercado que não se abalou com a crise e gera serviços o ano inteiro. Esta assessora de eventos diz que faz cerca de 20 formaturas por ano em Manaus. E isso incluindo apenas os cursos de Direito e Medicina. Cada festa custa de 120 mil a meio milhão de reais. E cada vez as colações estão elaboradas. Eu já fiz colação com escola de samba, entrando junto com os formandos. Então, eles não querem mais simplesmente a formalidade desse momento. Eles querem realmente a celebração desse momento. Tudo é planejado com antecedência e nos mínimos detalhes. A formatura é um sonho, esperado com muita ansiedade pelos universitários. Por isso, a expectativa é de que tudo dê certo. Ou ainda, que seja bem melhor do que se espera. E muitos profissionais se especializam em cursos nacionais e internacionais para atender a esse público. É o caso de Camila e Isabelle, que antes atendiam mais no fim de ano. Agora arrumam formandos o ano inteiro. A maioria das clientes que eu atendo, elas gostam daquela maquiagem mais glamourosa. Então, você tem que focar na preparação de pele para que a maquiagem dure bastante. As formandas preferem esse penteado mais despojado. Que no caso da Thaís, a gente fez um semi-preso. Que não é aquele cabelo que fica tão escorrido, que dá movimento. Thaís, formanda do curso de Direito, diz que a comissão de formatura cuidou dos detalhes da festa. E ela se empenhou em pesquisar sobre bons profissionais para ficar linda no grande dia. Demorei um tempo para pesquisar, encontrei as meninas e vi que são excelentes profissionais. E está melhor do que eu esperava. O vestido também fez toda a diferença. E olha, quando se vê um modelo bem feito, logo se pensa em um grande estilista. Jean Carlos é um dos mais procurados aqui na capital. Para ele, as formaturas são o carro-chefe na quantidade de contratações. É um ramo que, na verdade, nunca cai. Está sempre alto, né? Que a cliente está sempre criando novas ideias. E eu, na verdade, buscando sempre inovações. Como são momentos únicos para ela, então elas querem se sentir lindas. Querem se sentir glamurosas. Momento realizado. E aí, entram luz, câmera e a ação de profissionais como Juliana. O investimento é grande em equipamentos para fotos de alta qualidade e formando-os contentes. A procura é enorme. É formatura. Tem aluno formando o tempo todo. E eu pego formatura desde ABC até faculdade. E é assim que as festas de formatura movimentam sonhos, expectativas e são hoje uma grande geração de emprego e renda. Jornal em Tempo Volta amanhã, 18h15. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto